Pronto, eu sei que é cedo de manhã para estarmos a fazer, para comentar estes assuntos, ok? Mas vamos, pá, quero ver o que o Impact tem a dizer sobre isto e continuamos a conversa que estávamos a ter. A questão é, é pá, eu acho muito sinceramente aquilo era uma cena que muita gente pequena usava para crescer e se tu andares a dar host com zero views eu acho que faz zero diferença. Acho, no entanto, pá, que a mecânica do host deixou de ser usado e as raids já, pá, basicamente já substituíam o host. Muitos hosts faziam com que aparecesse nos recomendados, era unicamente assim. Mas estás a ver, ó Camus, eu não sei se isso é mesmo assim. E se está comprovado que o facto de tu dás hosts, múltiplos hosts, faz com que aparecesse nos recomendados é porque imagina, pois lá está, estás a ver, mas eu acho que isso era mito, mano. Eu acho que isso é um mito que foi criado. Ou seja, se não há maneira de comprovar isso, se removermos esse fator, se removermos o fator recomendados, qual é que é a utilidade? Percebem? Faça a raid, qual é que é a utilidade do host? Nenhuma até porque vocês conseguem dar raids offline, acho eu, ou não? Pá, eu acho, olhem, a minha única preocupação, antes de vermos a opinião do Impact, a minha única preocupação face a esta questão de removerem o host button ou o host comando ou whatever, a minha única preocupação é o auto-host. É a única cena. O auto-host, para mim, é uma feature da Twitch que funciona realmente e que é uma feature útil. Só que o que é que eles vão fazer, aparentemente? Eles vão substituir o auto-host pelos recomendados do vosso canal e, basicamente, na vossa page da Twitch, vai aparecer... Pá, nos sugeridos, ou seja, as pessoas que vocês sugerem, vão aparecer live. Ou seja, vai aparecer lá as miniaturas das lives deles. É pá, não é a mesma coisa com que vocês terem o auto-host enabled, porque aí a stream da outra pessoa estava literalmente na vossa enquanto vocês estivessem offline. E isso, pá, dava um jeitão a mim, por exemplo, de o Impact e não sei o que é que nós tínhamos a todos em auto-host e sempre que um estava off, o outro recebia o auto-host da pessoa e isso era nice. Pá, mas não sei. Hoje toda a gente é a streamer. Hoje é uma experiência ultrapassada. A rede é muito mais high para mim, inclusive. É pá, mas ó Chip, imagina, eu não acho mal hoje em dia toda a gente experimentar a streamer. Estás a ver? Acho até que é positivo. Mas, não sei, man. Eu, pessoalmente, nesta situação, estive ontem a discutir isto com o Shikai. Tivemos os dois a falar sobre isto, ao almoço. E, por acaso, eu ia com uma opinião diferente e o Shikai acabou por me dar a opinião dele e eu acabei por reformular um pouco a minha opinião com base naquilo que o Shikai me disse. Porque eu acho que o Shikai tem razão naquilo que diz, que é, pá, o host é basicamente uma mecânica que estava ultrapassada e como muito pouca gente usava aquilo, à exceção dessa malta que eu achava que aquilo dava, pá, pronto, recomendava ao canal, eles retiraram essa mecânica e deixaram só os raids. Eu até acho que é confuso ter raid e host, honestamente. É confuso. Um gajo tem que estar a explicar para que é que servamos. Pelo menos, olhem, eu tive essa situação com a minha namorada. A Sara começou a fazer lives e perguntou-me, pá, qual é a diferença entre o host e a raid? E eu digo, olha, o host acontece quando a pessoa está offline, basicamente tu podes fazer um comando e dás host com o teu canal offline à pessoa que está online. O raid é quando tu normalmente estás a acabar a tua stream e mandas para lá os teus viewers todos, a diferença do host e da raid é que num tu envias as pessoas para o canal da outra pessoa, no host tu basicamente transmites o canal da outra pessoa na tua page. Pá, é um conceito bueda confuso. Bem, vamos ver o que o impacto tem a dizer. Então é assim, amigos. Estávamos nós em Agosto. Eu estava a tirar a minha semaninha anual de férias. E eu já estava a reparar. Eu não sabia o que estava a fazer, mas acho que sim, sim. A Twitch estava a começar a tomar algumas decisões giras. Portanto, vai dar ao mesmo. Em primeiro lugar, é óbvio que a Twitch tem feito cada vez mais pressão para que os streamers passem cada vez mais ads, o que faz sentido. É normal, é por causa do Mike. É basicamente da maneira como a Twitch chega mais revenue, através de ad revenue, o que faz sentido. Mas começou a ser uma coisa para partners que recebem sistematicamente aquela notificação de olha o incentivo de ads, passam 8 minutos de ads. Começou-se a tornar um bocadinho mais chato. Mas isso acaba por ser um mínimo. Mano, imaginem, posso ser sincero convosco. Eu já fazia isto. Imaginem, eu já fazia. Eu já metia ads a dar com o pau antes da Twitch incentivar sequer. Eu, a partir do momento em que eu percebi que podia pôr ads de 15 em 15 minutos pá, eu comecei a fazer isso. Imaginem, acho que o pessoal não se chateia minimamente com isso. Quem é sub não tem esse problema. A maior parte da malta usa adlock e os que não usam adlock é a malta que não se importa de estar a ver um anúncio e usito ou outro para ajudar a pessoa que está a criar o conteúdo. Pá, eu pessoalmente não vejo problema nenhum nisso. Vou ser sincero convosco. E já usava esta merda antes da Twitch sugerir e dar incentivos. Quando a Twitch deu incentivos, ainda mais, eu pensei, oh, maravilha, já faço isto. Lindo. Vou começar a pôr isto. No final de Agosto, nós ficamos assim... O adblock não funciona na Twitch. Claro que funciona na Twitch. Eu raramente vejo anúncios nos canais dos outros. Tu próprio usas adblock. Claro que uso. Claro que uso adblock. Claro que sim. Mas retiro em alguns canais quando me apetece apoiar a pessoa. Mas sim, mas uso adblock em grande parte das cenas. Claro que sim, meu. Foda-se, pelo amor de Deus, meu. Tipo, oh, malta, não vamos estar aqui a ser hipócritas, caralho. Eu sei que, por exemplo, o adblock a mim ali chama um bocado o meu trabalho. Tenho essa noção. Mas é uma merda que é útil. É uma ferramenta útil. Se o pessoal não se importar de ver anúncios é uma coisa. Se o pessoal quiser evitar... É verdade, João. Mano, tens toda a razão. Eu não sei se isso é bem assim, mas pronto. Porque tu continuas a ter anúncios que não dá para dar bloco ao adblock. Mas de qualquer das fotos... Tipo, aquelas... Quer dizer, por acaso não sei se tens ou não. Não, por acaso acho que não tens. Mas, whatever, não interessa. Mas a realidade... A realidade é, pá, tens razão, João. Não te retiro razão nisso. Mas é uma ferramenta útil, percebes, bro? Vais sempre ter revenue porque há sempre gente que não usa. E é uma ferramenta útil, meu. Pronto. O que é que queres que eu te diga? Eu, nesse aspecto, não posso estar a ser hipócrita e dizer que não... Para vocês tirarem. Pá, acho que é uma coisa que devem fazer se quiserem apoiar a pessoa. Se fizerem que estão, se não conseguirem dar um sub ou whatever, se quiserem apoiar a pessoa de uma forma passiva, podem fazer isso. Agora, pá, sei lá. É daquelas merdas, mano. Eu não vou para um canal de uma pessoa que eu vejo raramente. Não me apetece estar a gravar com anúncios. É normal. Caitas, como é que é? Saber que, de repente, a Twitch nos ia deixar a streamar de outras plataformas. Grande amigo, manda-lhe um pronto. Mas, como assim, cláusulas de exclusividade a ir por água abaixo. Na TV também. E mobile também, é. Outras diziam que não havia exclusividade nenhuma. Outras diziam que havia exclusividade. Eu posso-vos dizer que, no meu caso em particular, eu já tive algumas ativações canceladas porque era suposto eu fazer stream para o YouTube. E eu, pessoalmente, a Twitch dizia-me a mim, pessoalmente, diretamente, que eu não podia fazer essas streams para o YouTube, mesmo que estivesse off-stream. Disparato, porque, na verdade, eu, durante eternidades, fiz live stream nas duas plataformas e nunca ninguém me disse nada. Nunca ninguém me disse nada. Aliás, eu nem sequer sabia que, na minha cena, no meu contrato de partner, havia uma cláusula que dizia que eu não podia streamar na Twitch e no YouTube ao mesmo tempo. E andei a fazer isso durante, pá, e um ano. E nunca me aconteceu nada. Pá, pronto. Foi sorte, I guess. Mas, pronto, mas acho que, sei lá, eu acho que o facto do Impact ter comunicado isto tornou as coisas piores porque se ele fizesse... Aliás, desde sempre que não há uma exclusividade em vocês, ou seja, em simultâneo sim. Separadas, não. Se o Impact ia fazer uma cena para o YouTube, fora da cena da stream, da Twitch dele, não tinha qualquer problema. Nem a Twitch sequer tem poder sobre isso, meu. A Twitch não tem poder nenhum sobre isso. Nem havia nenhuma cláusula no contrato. Mas, supostamente... Não, 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 não. Não, a Twitch não pode fazer isso. Tipo, basicamente eles não... A menos que tu tenhas um contrato assinado com eles específico de exclusividade, que não é o caso, tu podes fazer stream no YouTube. Não pode ser em simultâneo com a Twitch, estás a perceber? Mas, ou seja, isso foi uma cena que foi clarificada agora há pouco tempo. Agora, em simultâneo, não podes e continuas a não poder. Podíamos fazer publicidade noutras... Publicidade não, desculpem. Streams noutras plataformas que já não havia essa exclusividade nem para parceiros. Mas esperem. Claro. Noutras plataformas que não os concorrentes diretos. Que não o Facebook e que não o YouTube. Porquê? Não porque são concorrentes diretos e porque os utilizadores que lá fossem ver as streams pudessem aperceber da qualidade realmente inegável dessas plataformas, compartilhamente à Twitch, mas porque é o melhor para as comunidades. Não, isto é um disparate autêntico. Aliás, isto é uma cena que até revolta muito, sinceramente. Esta conversa da Twitch. Porque dá para um gajo percebê-lo, ó, que é bullshit. Pá, percebe-se imediatamente que é bullshit, men. É uma parvoíce mesmo autêntica. Não faz absolutamente sentido nenhum isto que eles disseram. Como assim? É para o melhor das comunidades. Bem, se calhar a malta até agradecia que o pessoal do meu canal de reacts ou do canal principal pudesse estar a ver a live através do YouTube. Se calhar a malta até agradecia, meu. Iamos ter muito mais gente aqui. Ia ser muito mais interativo. Eu, inclusive, a vi a malta, como aconteceu, e a Twitch, que não se esqueça desta merda, que eu lembro-me perfeitamente, aquilo que popularizou a Twitch aqui, pelo menos em Portugal, no nosso nicho, foi precisamente o fator a ver malta que veio do YouTube e malta que streamava nos dois vídeos ao mesmo tempo. Eu lembro-me que eu, pessoalmente, tive carradas de gente que veio do YouTube e que assistia a minha stream no YouTube e que passou para a Twitch porque percebia que o chat na Twitch era melhor e tinha malta mais engraçada. Pá, porque o meu chat... Ou seja, eu tinha os chats a aparecerem os dois ao mesmo tempo. Basicamente aparecia o símbolozinho do YouTube e da Twitch tipo no chat. Ou seja, vocês estão aqui a escrever no chat, não é? O chat aparecia na stream e aparecia... As chatlines do YouTube apareciam com o símbolo do YouTube atrás. Era do re-stream, basicamente. E as pessoas que comentavam na Twitch apareciam com o símbolo da Twitch. Ao lado. Estão a ver? E houve muita malta que saltou do YouTube para a Twitch na altura. Portanto, eu não consigo perceber este reasoning da Twitch, muito sinceramente. É mesmo só estúpido. Estarem só numa plataforma. Portanto, para onde é que nós podemos streamar? Para o Instagram e para o TikTok. Curiosamente, aquelas plataformas que melhor podem publicitar o conteúdo que é feito na Twitch. Exato. Não só isso, como de pouco tempo depois temos uma miúda que é apanhada a pinar à frente da câmera em live e recebe sete dias de bano que acaba por ser altamente inconsistente com todos os outros bans de sete dias aplicados até agora. É, é, true. Um próprio impacto levou esse momento. Depois temos o pior September desde 2020. Eu sei que isto pode não querer dizer muito, mas é um September que é equiparado àquele de 2020 porque não há o mínimo de desconto em subgifts. Eu gostava de dizer que já agora o ano passado o September foi patrocinado pela Grubhub. Neste ano o September é patrocinado pelo novo Legion. Eu não sei até que ponto é que há aqui alguma conversa, alguma decisão de estratégia com o novo novo ou se isto é completamente por parte da Twitch. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, Maltec. Já falámos e vamos continuar a falar. Porque não há desconto, de facto, nos subgifts. E depois disto tudo, e atenção que estamos a falar no espaço de um mês, temos a Twitch anunciar que vai remover o host. Ok. Portanto, vamos finalmente começar a falar do host e eu vou tentar despachar isto o mais rapidamente possível. Em primeiro lugar, host não é só a feature que nós conhecemos como simplesmente direcionar a malta para o outro canal. Ok. Vai falar do acto host. Há aqui, obviamente, a questão de host contra raid ou host versus raid. Obviamente que a melhor mecânica que nós podemos utilizar quando acabamos uma stream para mandar a malta para o outro canal acaba por ser a raid e acaba por ser a raid porque toda a malta vai para o chat dessa pessoa, toda a malta vai para o canal dessa pessoa. Isso acaba por tornar o host obsoleto completamente. Ou evento, ou seja o que for, e acaba por haver uma maior integração de ambas as comunidades e acaba por ser melhor. Houve uma streamer, eu fiz um vídeo sobre isto, se quiserem dar um saltinho ao canal principal. eu não mostro eu não mostro o clipe tipo, nem íntegra mostro tipo uma cena com mais zoom porque não posso, né? Mas foi aqui. Há 12 dias fiz este vídeo. Basicamente. Está acertado? Pronto. Vejam o vídeo. Man, é o que é. É literalmente, não é clickbait, é literalmente o título. Também para o streamer que está a receber a rede. Não, não argumentando sequer contra isso. Host é uma ferramenta que de facto para o seu efeito principal tinha algumas lacunas. Depois há aqui a questão também que o CEO da Twitch gosta de falar que é a questão dos stages. Ok? Que é o objetivo da Twitch é cada criador de conteúdo ter o seu palco, ter o seu stage e cada stage, cada palco é exclusivo para aquele criador de conteúdo. Certo? O problema é que quando nós fazíamos host o pessoal ficava, por exemplo, no chat e via através do stage do canal onde estava anteriormente outro stage de outra pessoa e isso podia causar algum tipo de confusão e podia não ser propriamente muito intuitivo ou hermonómico para novos utilizadores que é uma questão que eu honestamente entendo. Também concordo com isso. Havia imensa gente que ficava no meu chat em vez de ir para a cidade das outras pessoas. Isso fazia moeda confusão. Eu dou host a um gajo e a pessoa recebia o host. Isso acontecia muito antigamente em 2014 ou 2015 quando não havia a mecânica do raid. O pessoal dava host uns aos outros e o pessoal ficava no chat do streamer a falar sobre a stream da outra pessoa. Era estranho no mínimo. Portanto sim, nesse aspecto a mecânica do host continua a ser obsoleta em relação ao raid. como é que eu tinha dito anteriormente host é de facto uma ferramenta que tem as suas falhas. Agora, eu acho no entanto que, e estive a ver um vídeo também há relativamente pouco tempo do senhor, deixa-me saber se eu me lembro o nome, Zach Busi, que é alguém que vai fazendo a reportagem das decisões da Twitch e que vai fazendo vídeos sobre isto e tudo mais, em que ele diz que o argumento daqui a Twitch está a tentar mudar um bocadito o foco para serviço ao invés de plataforma e que isso pode significar menos discoverability. E eu aqui começo a ter alguns problemas com isto. Porque, no fundo, a minha grande questão com a remoção do host é que é basicamente uma feature que é removida da plataforma para a qual não é apresentada qualquer alternativa. Atenção que, mais uma vez, vocês podem comentar ok, mas a alternativa já existe que é o raid e aquilo que eu vou pelo menos argumentar a seguir é que... O impacto vai falar do auto-host com a certeza. As duas coisas não são a mesma e que o raid não é propriamente um substituto para host. Esta passagem de plataforma para serviço a mim parece-me burrifar-se um bocadito para a questão da discoverability. Uma das cenas que eu tenho, que eu sinto, uma das questões que eu sinto que a Twitch domina acima de um Facebook ou de um YouTube é que, de facto, um YouTube ou um Facebook ou um TikTok ou um Instagram está-nos sistematicamente a aconselhar novo conteúdo, novos canais e não propriamente a focar-se no nosso canal ou a criar... Como é que é, porfato? São plataformas que não criam... Aqui pela manhã... Pá, é o que é? ...incentivos suficientes para que as pessoas fiquem só desse canal. São plataformas que funcionam muito mais à base de... Vai lá, obrigado, tem que ser. Com o conteúdo de várias pessoas diferentes. A Twitch até agora sempre foi aquela plataforma que se focava um bocadito mais no conteúdo de cada um. Mas como tal também precisa de discoverability e até agora como se foca no conteúdo de cada um e como as comunidades vão interagindo umas com as outras, eu sempre senti que a discoverability, que a possibilidade de nós nos fazermos conhecer na Twitch acaba por ser muito superior ao YouTube porque, mais uma vez, muito mais concorrência, porque é muito mais agressivo, porque há muito mais tipos de conteúdo de diferentes porque é um algoritmo que dá muita... Muito real se vá porque liga imenso ao last time também dos conteúdos e sempre senti que a Twitch para a plataforma para a descoberta onde nos pudéssemos dar a conhecer acabava por ser superior a um Facebook, a um YouTube ou a outras plataformas. É um bocadito chato ver que a Twitch pode estar de repente a quebrar um bocadito nessa questão da discoverability. Ok. Mas eu queria era perceber a relação com o impacto que está a fazer entre a discoverability e o host. Não estou a conseguir fazer essa ligação. Mas, de qualquer forma, isto é simplesmente uma conclusão a que eu estou a chegar que pode ser completamente errada por causa da removal do host. Da feature de host. E até agora, mais uma vez, não discordando com o resto da malta, até agora, se a questão fosse simplesmente esta, talvez a reação da malta pudesse ter sido um bocadito desproporcional à medida. No entanto, eu vejo aqui algumas cenas e eu falei disto no Twitter. Pá, David, estivemos aqui a discutir isso ainda há bocado e a realidade é que, man, eu acho mesmo que não há nenhuma relação entre o host e os recomendados, man. Eu acho que isso é um mito que as pessoas inventaram para se usar o host estupidamente, para desculpar, entre aspas, ou para banalizar o facto da malta andar a pedir aos viewers para dar a host ao canal deles, porque, man, eu acho que isso não tem nenhuma relação. eu falo por mim, man, eu nunca, eu sei que apareço nos recomendados às vezes e eu nunca vos pedi para darem host ao meu canal. Portanto, é muito estranho isso, meu. Essa cena é muito estranha mesmo. Não sei, não sei, pá, não sei. Duvido que isso seja assim, honestamente, nem fazia qualquer tipo de sentido. Recentemente, de que pouca gente está a falar? Em primeiro lugar, o auto-host, que é um... eu já sabia que este gajo ia falar nesta merda. Já sabia. Não te preocupes, Impact. Descansa, porque eles já disseram o que é que vão fazer. Acabámos de falar há pouco sobre isso. Eles vão, basicamente, substituir a mecânica do auto-host com os sugeridos no canal da pessoa e vão, acho que vão dar um rework aos sugeridos e, basicamente, as pessoas a quem tu, supostamente, dás auto-host vão passar a ser os sugeridos e quando os sugeridos estiverem online vão aparecer no teu canal. Pronto. Portanto, eu já sabia que ele ia falar nisto porque nós temos, efetivamente, esta mecânica e usamos muito esta mecânica. Eu, ele, o Moraes e o Dark também. Pronto. A nossa malta usava muito o auto-host quando uns não estão live e outros estão e então aparecem nos canais uns dos outros. Pá, worry not, essa mecânica vai ser substituída. Está bem? Uma feature que vem com o host também vai ser removida. Isto já está também no blog da Twitch. pode ser uma coisa que vocês vão verificar muito rapidamente. Isto acaba por ser um problema. A remoção do auto-host vai ser substituída por canais sugeridos. então eu falo nisto. achava que ele não ia falar nisto. estes canais vão aparecer no carrossel que aparece no canal quando o canal está offline o que significa que sim, vocês continuam a ter o vosso stage, continuam a ter o vosso palco. Se quiserem ver um dos canais recomendados podem clicar e ir para o outro canal mas não é uma questão tão intuitiva. Eu também acho, isso também concordo. não só isso como o auto-host eu sinto acabava por ser uma ferramenta que rapidamente ajudava a malta em crescimento. Canais mais pequenos que podiam por exemplo conciliar tempos de stream quando é que outras pessoas iam live e por aí fora para conciliarem auto-host para terem os canais sempre a rodar de conteúdo entre ajudarem-se com os viewers que podiam ficar ao fundo. essa feature vai embora e não vai ser propriamente substituída. Acho que isto é mais problemático para os canais mais pequenos porque são os canais que realmente estão a estabelecer comunidades estão a criar a sua própria comunidade não para canais que já têm as comunidades estabelecidas e obviamente que as comunidades vão sempre crescendo mas para todos os efeitos e disse isto também antes eu acho que isto não é um problema principal para o Google ou para o Moraes ou para o Movemind ou seja o que for acho que isto é mais problemático para os canais que ainda estão a cimentar as suas próprias comunidades e depois a falar também nisso há aqui outra grande questão que é o hosting ajudava a visibilidade de cada canal só parece que não houve o que o impacto está a dizer vai que está a dar um chá do caraço e há um gajo que se lembra e diz mas para os canais pequenos já há o raid ou seja vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que vocês faziam barra host impact neste momento supostamente a relevância do meu canal para aparecer nos recomendados e aumentar consequentemente mas eu acho que é isto eu não sei se isto é assim eu não sei se isto é assim eu devido seriamente que isto seja assim acho que isto nem sequer faz sentido nenhum tipo imaginem carradas de gente a fazer barra host num canal o canal tem 10 pessoas 10 gajos fazem barra host e ele vai parar aos recomendados pá isso não me faz sentido tipo isso da mecânica de dar hosts com zero viewers aumentar a recomendação do canal é é da parvo desculpa eu não me faço sentir eu acho que isso foi uma merda que as pessoas inventaram foi um misticismo pronto mas ajuda incomodida tipo tu estás constantemente a levar hosts de zero viewers não te ajuda a ir a lado nenhum puto uma coisa é se tu levás ouço de um canal grande mas isso é como tudo foda-se se eu levar a raid do movemind hoje também começa a ir para o top da tweets porque tem muito mais viewers no momento da raid percebes não é propriamente por estar a levar hosts em massa estás a ver Mattis obrigado por 5 meses ou seja isso não é eu não tenho seguidores vou fazer hosts porque depois é isso não faz sentido obrigado Mattis obrigado por 5 meses thank you claro não faz sentido isso meu eu tenho olha eu vou vos dizer ainda ontem estive a discutir isso com a malta da EGN tivemos a gravar umas coisas para aparecer componentes e tivemos a falar sobre isso e basicamente eu disse-lhes man a malta que me aparece nos recomendados da tweets é a malta que eu não quero ver porque eu já sigo todas as pessoas que eu quero ver e por norma nos recomendados quem me aparece são tugas que eu não quero ver então basicamente os meus recomendados são cheios de pessoas que eu não quero ver pessoas inclusive que eu já marquei como não interessantes tipo não me interessa aquele canal e continuam a me aparecer nos recomendados pá portanto é o que eu digo exato é isso é o que o Jardim está a dizer havia votos se vocês estão offline não vão fazer raid offline outra pessoa olha a mim continuam a aparecer acaba por ser simplesmente perdida se vocês agora são um canal mais pequeno mais uma vez e que querem ter esse tipo de relevância nos recomendados de repente é menos uma ferramenta com que podem trabalhar eu continuo a achar no final desta questão toda que a remoção de uma feature de discoverability como o host também tu vai adorar é o variações no chat do impacto a dizer twitch e amazon é lixo para mim banhamos já que assim não passava aqui tempo demais independentemente da existência do raid ou não por tudo aquilo que o host faz que o raid não faz sem apresentação absolutamente nenhuma de alternativa ou sem apresentação de mecânicas extra para que os canais mais pequenos não consigam sacar a visibilidade que acabam antes percebe o ponto do impacto e do chicago a meu ver eu não acho que vá sofrer com isto eu não acho que a malta que já tem comunidades estabelecidas vá sofrer com isto absolutamente nada disso eu acho sim que isto era uma ferramenta importante para canais um bocado mais pequenos para canais mais humildes para canais ainda em crescimento e é mais uma vez a twitch a remover uma feature sem razão aparente porque a feature já está implementada isto não é propriamente uma feature que está a ser em que está a ser trabalhada neste momento que vai ser implementada não isto é uma feature de 2014 tem 10 anos está implementada não era preciso ser remover não tens de discordar não estás a discordar de mim eu estava a ler um comentário do chat eu não disse isso pá quem disse isso foi o variações estava ali a vida da plataforma e de repente é removida sem apresentação de alternativa e sem razão aparente talvez e mais uma vez são os canais mais pequenos que vão sofrer com isto portanto no fundo e só para fechar para não me expandir para não me expandir muito ok eu acho olha um gajo que está no chat do impacto está a dizer uma cena que é bem interessante que é eles vão meter uma feature em que pagas para ir para os recomendados já ameaçaram uma vez e acho que com isto do host vão seguir com isso sim eles falaram nisso há uns tempos e é bem possível que aconteça e quando isso acontecer a Twitch vai se tornar uma plataforma completamente irrelevante muito sinceramente acho que vão matar a Twitch com isso se alguma vez lançarem essa merda vão matar a Twitch com isso é um disparado de pegada isso tipo os viewers pagarem para os streamers irem para os recomendados é uma pervuiça não é os viewers os viewers é que dão guito à Twitch nem ao streamer é à Twitch para o streamer e para os recomendados mano dá vontade de chorar muito sinceramente tipo que feature é esta percebem é uma estupidez é uma pervuiça é uma estupidez estão a ver Gana Soares como é que estás não ainda olha joia queres que eu diga uma coisa mano eu prefiro prefiro genuinamente que tu não gastes dinheiro ok do que me estares a pagar para eu ir para os recomendados eu prefiro não estar nos recomendados do que vocês estarem a gastar dinheiro dessa maneira sinceramente muito sinceramente pá para isso deem-me sub foda-se agora dar mais dinheiro para o bolso da Twitch quando ela já me leva 50% de todos os subs que vocês dão pá muito sinceramente mais vale guardarem esse dinheiro e darem sub do que do que estarem a gastar dinheiro nessa merda meu por amor de Deus claro então vocês não sabem que nós todos estamos a 50-50 agora já ninguém tem 70-30 é tudo 50-50 vai tudo corrido a 50-50 a Twitch leva metade daquilo que é suposto eu receber vocês não sabiam disso porra vocês não me faziam pá é que eu ganho muito eu já vos disse eu ganho eu talvez ganhe o dobro no Youtube do que ganho a Twitch a Twitch é o meu é o meu foco principal pá também certo que há muito conteúdo que sai daqui para o Youtube e por isso é que é o meu foco principal mas a Twitch é o meu foco principal e basicamente é uma pervoice tipo eu ganho muito mais com o Youtube do que na Twitch muito mais não as Donations não são não passam pela Twitch malta passam por plataformas à parte as Donations não as Donations não tem nada a ver com a Twitch mas se tudo o resto já honestamente que é mais um tiro no pé em termos de relações públicas da Twitch acho que já tem sido vários mas não é que a plan são marcas as marcas é que pagam mas ao longo do último mês ao longo dos últimos 30 dias aliás não vejo grande razão para isso isto é assim neste século não acho que isto vai ser o final da Twitch mas acho sim que há grande parte da malta que se está a mostrar muito mais chateada com isto claro porque têm sido várias decisões encadeadas por parte de muitos que aparentam não obrigado Braga estou calmo realmente e sem querer repetir não sinto que vá sofrer muito com isto mas não entendo propriamente o porquê não entendo porque é que se remove simplesmente uma ferramenta deste género que ajuda tanto criadores de conteúdo mais pequenos quando essencialmente não magoa essa ferramenta de estar na plataforma o Braga está mesmo a insistir nesta ideia o homem sente ele está a expressar 20 vezes a mesma coisa que é primeiro disse calma de chi agora disse alguém que diga ao impacto para deixar de ser de chi então o homem quer mesmo continuar a empurrar esta narrativa ver se alguém lhe responde tendo em conta que ajuda de facto a discoverability por fim deixo-vos um conselho que é olha o outro já está o outro alguém abrir assim o canal e levar com o chi logo de manhã vocês estão a criar o vosso canal se estão a criar portanto imaginem eu nem levo isto a mal e vou-vos dizer porquê porque se ser de chi é ter uma opinião então perfeito mano incrível se ser de chi é fazer com que o pessoal dê a sua opinião sobre estas merdas fantástico mano incrível fantástico mesmo estou a fazer claramente o meu trabalho epá usem outras plataformas usem e abusem de outras plataformas a minha o meu conceito ganda pedro para brigar pelos leitinhos eu sei eu sei que eles estão a brincar eu sei que eles estão a brincar e eu também mas o facto é este se o impacto está a opinar é sinónimo de ser de chi então está então é é incrível mesmo é incrível é excelente obrigado pedro obrigado pelos oito meses meu thank you foi este acho que streamar só na twitch não cria canais se vocês tiverem a streamar oito horas na twitch e ninguém souber que vocês estão live não estão a fazer publicidade nada não estão a crescer o vosso canal eu sempre achei que usar social media para crescer o vosso canal para crescer a vossa exposição para crescer a vossa marca sempre foi imperativo mas acho que hoje mais do que nunca começa a ser cada vez mais porque se a twitch começa a remover algumas ferramentas que a malta pode usar para se mostrar para se dar a conhecer se calhar vamos ter que arranjar alternativas e no fundo é isto pois tem pá ele por acaso investiu nisso e está muito bonito eu eventualmente quando tiver um espaço mesmo meu vou pá quero fazer uma cena assim tipo um cenário bacana atrás fica giro ganda miguel pá estamos a falar sobre a cena do host ser removido a twitch pá já tivemos aqui a dar um chá gigante pá e pronto é daquelas merdas que eu sinceramente percebo o ponto do Shikai percebo o ponto do Impact acho que ambos têm razão eu acho mesmo que o host era uma mecânica obsoleta mas como o Impact diz acho que era necessário algo que fosse apresentado como alternativa é certo que eles olharam para os auto hosts e tentaram mudar e colocar uma alternativa viável mas pondo as coisas na perspectiva que o Impact pôs da malta mais pequena que usava o auto host para quando um estivesse offline ou estivesse online e assim sucessivamente realmente assim me é capaz de os prejudicar sim pá não sei man não sei não sei acho que sim pá não sei muito bem o que eu achar sobre este assunto acho mesmo que é daquelas merdas que pá é twitch de sede e ponto e nós vamos ter que levar com isso também acho que não vai ser assim tão grave quanto a malta está a pintar muito sinceramente mas pronto é uma questão de um gajo esperar e ver é um gajo é um gajo